Pessoal dos oitavos anos, vamos para a nossa terceira atividade, tá? Vocês vão abrir a postura de vocês na página 15. Hoje a gente vai ter uma atividade um tanto quanto interpretativa, né? É bem simples, bem rápida. Vocês vão fazer a leitura desse texto, tá? Esses três parágrafos. Eu esqueci de falar nas últimas duas aulas, mas sempre que tiver assim, entre parênteses, no final da frase, é de onde foi retirada a informação, tá? E vocês vão responder esses exercícios. Esse texto aqui, ele vai estar tratando justamente dos preconceitos com que a Idade Média é tratada por muitos historiadores. Tem muita gente que ainda julga a Idade Média como um período de trevas, de retrocesso, de algo nebuloso, nefácil. Vocês podem perceber que nos filmes, na grande maioria das vezes com que vão se retratar as cenas referentes à Idade Média, vocês podem ver que a tonalidade total da cena é acinzentada. Eles querem passar uma ideia de que tudo que aconteceu naquela época era sujo, atrasado e assim por diante. Isso vai ser baseado numa série de preconceitos gerada pelos pensadores do período renascentista e iluminista. São eles que vão falar, olha, tudo que estava sendo feito na Idade Média durante esse período de mil anos, é retrógrado, é atrasado, não tem valor. E vocês vão ver, durante a leitura desse texto, que as coisas não são bem assim, tá? Que houveram várias descobertas e desenvolvimentos por parte da humanidade durante o período medieval. Isso posto, a gente tem aqui uma lista de seis exercícios, tá? Que vocês vão responder nos seus respectivos cadernos. Então vamos lá. Dentro aqui do texto, você vai encontrar quais invenções vão ser atribuídas ao período medieval. O que o pessoal do período medieval inventou para facilitar a sua vida. Dois. Qual foi a primeira universidade do mundo? O texto está tratando justamente dessas escolas que foram criadas durante esse período. Qual foi a primeira universidade? Europeia. Também está no texto. Qual era o interesse dos renascentistas ao chamar a Idade Média de Idade das Trevas? Gente, isso também está no texto e entra nessa questão do preconceito. Eles estavam falando assim, ó, o que aconteceu antes da nossa chegada, né? Antes do nosso período não tem valor, é um negócio atrasado e tal. E essa comparação era para engrandecer. Eles queriam se engrandecer em comparação aos pensadores do período medieval. Que é a questão 5. Depois do que você leu nesse texto, você considera a Idade Média um período atrasado? Justifique sua resposta. Então você vai falar assim, ó, leu o texto. Legal. Você já tem aí a base, né? Através de filmes, de desenho, da internet, assim por diante. Do que é o pensamento corrente, né? O pensamento majoritário sobre a Idade Média. Que é um período de atraso, de retrocessos e assim por diante. Então vocês vão comparar. E nessa comparação, desculpa aí a chacoalhadinha. Nessa comparação, vocês vão dar a opinião de vocês. Dentro do que você leu e do que você já sabe sobre o assunto, é um período de atraso? Se sim. Por quê? Se não, por quê também? Questão 6. Vocês vão pesquisar sobre a prensa de Gutenberg. Como ela funcionava e quais são os seus impactos para a sociedade. Gente, a prensa de Gutenberg foi a primeira impressora, tá? Criada aí pela humanidade. O Gutenberg fez uma máquina que imprimia livros, tá? E por um longo período de tempo, ela foi aí a principal forma de criação de material impresso. Isso é, de livros, de documentos e assim por diante. Então, vocês vão pesquisar o que foi a prensa de Gutenberg. Como ela funcionava, quais eram os mecanismos, né? Como a máquina da impressora funcionava. E quais são os seus impactos para a sociedade. Isso é, teve algum impacto para a sociedade? Se sim, qual? Vocês vão pesquisar isso aqui. Pode ser no Google, mas principalmente no YouTube. Porque eu gostaria que vocês vissem os mecanismos funcionando. Tem vários exemplos, tá? Então, para essa semana é só isso. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau.